Mais uma vez estamos aqui com o nosso curso de economia para a resolução de uma questão sobre o ponto de equilíbrio. Agora com valores financeiros, a resposta será em valores financeiros. Na aula passada fizemos o ponto de equilíbrio em quantidades. Vamos anunciar. O custo fixo, as despesas fixas são de R$ 5.000. A margem de contribuição que se tem por cada venda é de 30%. Mas 30% a gente tem que calcular isso em percentagem. Então a gente tem aqui, pega o 30 que dá na célula S, 7 do Excel, divide por 100 que dá 0,3. O ponto de equilíbrio em valores financeiros é igual ao custo fixo dividido pela margem de contribuição, que é esta fórmula aqui. Custo fixo dividido pela margem de contribuição. Perfeito, pessoal? Então vamos substituir os valores que nós temos, não é? Olha, o custo fixo, eu fui no Excel e disse que a célula C6 que é essa. E a margem de contribuição, 0,30, que é exatamente essa. Célula H7 do Excel. Portanto, o ponto de equilíbrio em valores financeiros seria R$ 5.000,00 por 0,3, que dá R$ 16.666,00 por 0,67. Esse cálculo também foi feito no Excel. Em reais, pessoal. Reais. Portanto, a fórmula do custo fixo em valores financeiros, em custo do ponto de equilíbrio, é custo fixo no margem de contribuição. Sendo que a margem de contribuição tem que sair dividido por 100, não é? Grato pela atenção. Continue a nos assistir. Mande seus comentários. E avalie nosso canal. E avalie nosso canal.